Olá, olá! Mais uma autoridade aí do meio político, mas graças a Deus, um homem de Deus, assim também como o nosso amigo Marquinho Pacato, ele também é vereador. Só que aqui da cidade de Kissamã, incrível, membro daqui do Ministério de Petrópolis de Kissamã, não é isso, Márcio? Sim, sou vereador aqui, concluindo o mandato agora, segundo mandato, agradecendo a Deus por estarmos aqui, a Juadessa, a juventude abençoada, com esse tema muito importante, santidade, um estilo de vida, que acreditamos que temos que buscar sempre, sempre uma busca, e prestigiando aqui o pastor Ramírio, todos os pastores aqui da nossa Kissamã. Um grande prazer estarmos aqui juntos nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Maravilha! E você já está terminando o seu trabalho político? Pretende ingressar ainda no próximo governo? Qual as suas pretensões agora? Nós apoiamos aqui a prefeita Fátima, que foi uma colega de parlamento também, do mandato passado, apoiamos agora, fomos vitoriosos pelo povo, pela vontade de Deus, e vamos trabalhar no governo dela agora, ajudando aí a governar a nossa cidade, tanto amamos e temos compromisso de renovar a política de Kissamã. Uau! Mais uma oportunidade aí para se cumprir o que a prefeita falou, porque ele é do Ministério, é evangélico, então a gente vai ter esse evento aí maravilhoso de talentos que a prefeita falou. Fiquei animada, agora eu estou mais confiante ainda. Fala para o pessoal aí o seu nome todo, para quem não te conhece. Você, como ministro, como na Casa do Senhor, você tem algum carro, alguma coisa, prega, louva, faz alguma coisa? Ainda não, porque eu sou recém-convertido, não tem nem um ano ainda, mas estamos aí na propósito, se Deus, que Deus tiver para nós aí, vamos estar, e estamos muito felizes com agora a prefeita, é uma prefeita que está próxima de nós evangélicos, é a primeira vez que uma prefeita participa de eventos e tem esse propósito de trazer eventos evangélicos para a cidade, colocar no calendário da cidade eventos evangélicos. Então estamos muito felizes e honrados com isso. Aí, gente, eu também, né, porque falou em evento, falou o som do adorador, eu fico super animada. Eu acho que eu vou até me mudar aqui para a cidade de Kissamã, porque, olha, cara, eu já estou lutando para trazer algumas coisas, mas eu vou confiar também nos nossos amigos de lá e a gente vai ficar aí ajudando o reino de Deus, propagando o evangelho. Márcio Peçanha, foi uma alegria muito grande encontrar você aqui, te conhecer, e eu espero que muitas bênçãos aconteçam ainda na sua vida daí por diante e que você possa apoiar o nosso projeto aqui também do som do adorador, não só em oração, mas também poder ajudar a gente em sentido de a gente estar sempre em evidência, poder fazer os nossos eventos, quem sabe até mesmo em recursos, porque a gente precisa disso tudo para poder ficar no ar, não é verdade? E ajudar outras vidas que não têm condições, porque a nossa função no som do adorador é ajudar as pessoas que não têm condições de pagar uma grande assessoria para estar, de pagar uma TV para estar. Então a gente faz uma coisa bem mínima para se manter no ar. Então não dá aquele retorno de se manter no dia a dia. Eu só consigo manter ali por enquanto, porque eu também tenho promessas do Senhor e eu creio nas bênçãos e a prova disso é conhecer todos vocês e receber esse apoio. E se você quiser deixar uma palavra aí para o nosso público que está em casa? Sim, primeiro, amém, que o seu trabalho continue desenvolvendo, pode contar conosco, pode contar. A palavra que eu deixo é que Deus abençoe muito a juventude, a juventude nossa. Nós convivemos hoje aqui em Kisamã, infelizmente, com a chegada de malfeitores, como toda cidade do interior do estado do Rio tem sofrendo com isso, e nós temos a juventude aqui abençoada e nosso trabalho é isso, é trazer mais jovens para o Senhor e, é claro, para se afastar desse mundo das drogas. Então é isso que eu desejo, a juventude buscando a santidade. Esse foi o vereador Márcio Peçanha, diretamente da cidade de Kisamã, para o som do adorador.